Às vezes não podemos escolher o objeto do nosso amor. Essas coisas acontecem ou não. São questões do coração. Ele apareceu de repente, de lugar nenhum. Ele caiu do céu, um anjo torto, alto, moreno, bonito. Profundos olhos negros, um olhar selvagem que me dava medo, ao mesmo tempo me atraía como um imã. Nós éramos amantes loucos, cheios de promessa, apaixonados na cama e aumenta tempos soltos, prontos para escapar quando segurados com firmeza. Eu sabia tudo sobre ele, menos a verdade. Ele era tão esperto para fugir das minhas perguntas diretas e eu entreguei o rio. Eu amava ainda mais e eu transbordava de paixão até meu último fio de cabelo. Numa manhã eu acordei e ele não estava mais ao meu lado. Música Música Ele não deixou nenhum sinal, não escreveu nenhum bilhete, como nas novelas de TV. E alguns dias depois, a sua foto estava nas primeiras páginas dos jornais. E tudo ficou claro pra mim. Amar um homem sem raízes, sem passados, sem escrúpulos? Eu ainda o amo. Mais, mais, muito mais do que eu amo a mim mesma. E aí E aí E aí E aí E aí